Em Rolim de Moura, na manhã do último sábado, dia 3, foi realizado uma carreata em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Lembrando que muitas vezes a gente vê uma criança autista, acha que ela é mal educada e não é, é devido ao transtorno que ela tem. Conscientizar os pais da importância de um tratamento precoce, eu particularmente não aceitava no início que meu filho tinha autismo. E depois que a gente fechou o diagnóstico, começamos os tratamentos, a gente percebeu nitidamente a evolução dessa criança. Dia 2 de abril é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data estabelecida em 2007 tem por objetivo difundir informações para a população sobre o autismo e assim reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas. Por isso a importância do tratamento, do diagnóstico precoce, para que essa criança possa ter uma vida comum. E você que tem uma criança com algum sintoma, procure, procure as pessoas, tente descobrir para que seu filho sem atendimento. E quando você se deparar com uma criança, às vezes tendo birra, alguma coisa assim dentro do supermercado, que é muito comum, não discrimine. Às vezes essa criança é uma autista, não é uma criança mal educada. O autismo aparece nos primeiros anos de vida, apesar de não ter cura, terapias e medicamentos. E, é claro, muito amor podem proporcionar qualidade de vida para os pacientes e suas famílias. Com esse objetivo, o movimento contou com a participação de familiares e do grupo Liga do Pedal, um grupo de ciclistas do município de Rolim de Moura. Nós vemos hoje aqui junto com o pessoal do TEA, abraçar essa causa, que é uma causa de suma importância, para a gente mostrar que o ciclismo, ele é também social, ele é humanitário e é para cuidar da saúde também. Um grupo de aproximadamente 45 ciclistas participaram do movimento, todos caracterizados. Os fundos da camiseta a gente conseguiu parte com o nosso ciclista, parte com apoiadores, também do TEA. Quando eu recebi o convite, repassei para a turma, todos abraçaram com muito grado, com muito carinho. E tem essa demonstração de amor que a gente quer passar para toda a sociedade. A socialização continua sendo um dos pontos mais difíceis de ser trabalhados, destaca a profissional Rosângela Esgamat. Pessoas com autismo, os diagnósticos são cada vez mais crescentes, então há uma necessidade há muito tempo de estar se divulgando para que a sociedade veja, para que a sociedade compreenda, para que as famílias percebam mais a sua criança. Então é uma necessidade muito grande. Então um grupo de pessoas, de pais, de familiares de autista, resolveu fazer esse evento. Ele já acontece há algum tempo, mas de forma bastante tímida, bastante pequena, mas agora tem aumentado. Para quê? Para que tenha visibilidade, para que seja visto, para que seja compreendido. Para isso é necessário divulgar. Obrigado.